Música Bela flor, fogo de lice, gêmea flor, que cresceu no rio Que dança a linda flor, girando por aí, sonhando com amor, sem dor, amor de... Olá, tudo bem com vocês? Pra quem não sabe, meu nome não me conhece, eu sou Maisa Saraiva Meu cantinho das flores e orquídeas, né? E aí eu sempre posto algumas flores Esse tempo eu não tô postando sobre orquídeas, porque as minhas orquídeas ainda estão em dormência Mas aí posto as minhas flores que eu tenho Hoje eu vim mostrar pra vocês a minha vinca Que eu sou apaixonada por essa florzinha Muita gente fala que ela é chamada também de boa noite Aqui, gente, tá chovendo demais Deixa eu mostrar pra vocês aqui a chuva Olha aqui um pouquinho de onde eu moro Tô vendo Olha como tá o tempo todo fechado, tá vendo? Todo fechado E aqui voltando, mostrando pra vocês a minha belezura Na minha vinca Ela tá molhadinha Por causa da chuva que ela vem assim pelo lado E aí molha ela toda Gente, essa planta, ela tava enorme, essa vinca Só o que foi que aconteceu Ela pegou uma praga Um pulgão E aí aquele pulgãozinho preto E aí eu coloquei o SBP Consegui matar e tudo, né? Mas aí ela tava grande Só que quando eu chegava perto dela, do pulgão Me encossava toda Aí o que foi que eu fiz Eu quebrei toda a parte daqui do talozinho E ficou mais ou menos desse tamanho aqui Onde vocês estão vendo aqui, olha Aí agora ela tá assim, ó Se desenvolvendo Me dando flores Todos os dias elas me dão flores Essa branca Pintadinha de rosa O miolozinho É muito linda Eu tenho dessa daqui rosinha Gente, eu tinha uma vinca pink Que era a coisa mais linda da cor pink E tinha uma laranja também Aí eu perdi Mas eu vou realizar esse sonho ainda De ter a minha boa noite Como chamam, né? Da cor laranja e da cor pink É uma planta singela Ela não gosta de sol Tem lugares que ela vive no sol Aqui eu deixo ela no sol Quando eu chego à tarde Ela tá murcha Aí eu procuro cultivar ela sempre Longe do sol Uma vez ou outra eu coloco ela Aí ela fica assim, ó Com as folhas Como que vai ficar Amarelada Tá vendo, ó Ó pra isso Como ela solta Aí eu percebi Que ela não gosta muito Do sol Ela prefere ficar assim, ó Verdinha Tá vendo? Ó pra aqui Então é isso, gente Eu não sei como tem lugares Que ela é criada no sol A minha não A minha eu procuro Deixar sempre na sombra Porque senão Ela fica amarela E ela solta Toda a florzinha dela Toda Tô vendo aqui Porque se tiver alguma Aí, ó Olha pra aqui, gente, ó Quando ela fica no sol O que é que acontece? Então dependendo Muito, muito, muito Do lugar que vocês moram Aqui, ó Aqui sempre é dela Tá vendo? Aí eu descobri Que eu não vou deixar Ela mais no sol Quando eu perceber Que ela tá muito molhadinha Devido a chuva E fizer um solzinho Eu coloco ela no sol Pra poder tomar Só um pouquinho, né? Enxugar um pouquinho E voltar Pra o lugarzinho dela E ela adora Esse cantinho aqui Ela ama Eu troquei ela de lugar Ela não gostou Aqui eu tenho algumas Algumas plantinhas Olha pra isso Que coxonila, ó Nessa 11 horas Tão vendo? Olha A gente tem que tirar Senão vai infectar Vai ser manifestada toda nela Olha pra aqui Tá vendo? Olha pra aqui, gente Olha Olha pra isso Que praga Meu Deus Minhas 11 horas Eu tive que tirar Todas daqui de cima Porque senão Podia contaminar As de lá de baixo Estão lindas Deixa eu ver Se tem mais alguma Tem Não vou poder deixar Mas eu vou dizer Também uma coisa A vocês, gente Olha o que é Que transmite Também Coxonilha Só pra aqui, ó Pedacinhos de madeira Olha pra aqui A praguinha Que tá aqui Eu vou trocar ela De vaso E de substrato Olha Estão vendo? Um caramujo Nossa Preciso cuidar Da minha vinca Pra ela não morrer Vou fazer Uma troca Do vaso Comprar Um vaso maior Trocar o substrato E quando eu for fazer Eu a mostro pra vocês Certo? Gente, quero agradecer A todas as pessoas Que se inscreveram No meu canal Estou no rumo Dos 500 Inscritos Né? Agradecer A todo carinho A todo comentário Cada curtida Que vocês dão Eu só posso Só tenho a agradecer Né? Vamos rumo Aos 500 Inscritos Gente Falta pouquinho Aguardo vocês Né? E pra os novos Que estão chegando Agora Sejam todos Bem-vindos Muito obrigada Mas muito obrigada Mesmo De coração A todos vocês Que entram Que entram Que entram no meu canal Eu faço Cada vídeo Com o maior carinho Né? Muito obrigada Se inscrevam no meu canal Curtam Comentem Viu? E compartilhem Né? Por aqui Vão me despedindo Fiquem todos Com Deus Hoje é feriado Tenham um ótimo Final de semana Né? Tchau Beijão pra vocês Viu? No coração Um cheiro No coração De todos vocês Beijo